Bom, pra gente iniciar, eu preciso que você entenda três tipos de YouTubes diferentes. O Barazão mandou uma mensagem pra mim e falou, Matheus, cara, a gente vai fazer essa live, mas eu não quero que você fique fazendo marketing lá dentro. A gente não tá lá pra fazer marketing. Você tá lá pra ensinar de verdade o que realmente funciona e o que realmente não funciona no YouTube pra galera. Mas pra eu te ensinar isso, eu preciso que você entenda os três YouTubes. É como se fosse literalmente três tipos de redes sociais diferentes que tem dentro do YouTube. E se você não entender isso, nada daqui pra frente vai funcionar. Sacou? Você sabia que existia três YouTubes? Manda aí no chat. Pô, Matheus, eu sabia que existem três YouTubes. Não, Matheus, eu não sabia que existem três YouTubes. Manda aí que eu quero saber se você sabia desse negócio aqui ou não. Um spoiler pra você, ó. Essa imagem aqui, dentro dessa imagem aqui, contém uma parada muito sutil. Uma parada muito, muito, muito sutil. Uma coisinha que, cara, você tem que prestar muita atenção pra perceber. Mas essa coisinha muito sutil, ela é extremamente poderosa. E também é um spoiler do maior hack que eu vou te passar aqui dentro. Da coisa, cara, que você fala, não acredito que isso funciona. Mas se você colocar em prática, funciona. Tá aqui dentro dessa imagem. Vou deixar aqui, ó, dois, três segundinhos pra você dar uma frisada nela. E você vai mandando aí no chat pra ver se você descobre o que que é. Mais pra frente, dentro dessa aula, eu vou te mostrar. Tá uma coisa muito, muito... Eu assisti aquele vídeo ali, ó, da esquerda, mó bom do Yacht. Cara, eu assisto todos os vídeos dele, assim. Pra mim, ele é a maior referência que tem dentro do YouTube. O cara, literalmente, ele conseguiu hackear o YouTube e não tem. Então, olha aqui dentro dessa imagem e tenta encontrar. Eu duvido, eu duvido que alguém aqui no chat vai acertar o spoiler que tem aqui dentro. É muito sutil e muito poderoso, cara. Dá uma olhadinha aí. Pronto, tô passando, avançando pro conteúdo. Depois a gente volta nessa imagem. Bom, os três YouTubes que existem dentro do YouTube é o YouTube Search, o YouTube Recommendation e o YouTube Shorts. São os três YouTubes diferentes. Isso aqui é muito doido, porque é literalmente três tipos de rede social dentro de uma única rede social. E eu tô falando isso aqui de verdade, tá? Um caso de um colega meu, de um amigo meu, que é muito próximo a mim. Ele tá tendo muito sucesso no Shorts. Se ele tá postando no Shorts, tá dando milhares e milhares e milhares de visualizações. Tá ganhando muito inscrito. Cara, ele conseguiu, sei lá, monetizar o canal dele em uma semana, assim, postando Shorts. E olha que as visualizações de Shorts são curtas, né? Videozinhos ali de um minuto. No máximo um minuto, acho que é. Só que ele chegou pra mim e falou, Matheus, cara, eu tô tendo uma grande dificuldade. Porque eu tô monetizando. Tô ganhando grana aqui com meus Shorts. Meu canal cresceu pra caramba. Deve estar com, sei lá, uns 15 mil inscritos. Postando faz um mês, mais ou menos. Tô ganhando um monte de inscritos. Mas eu não consigo converter essas visualizações de Shorts pra visualizações dos meus vídeos longos. E ele me perguntou, cara, o que eu faço pra conseguir pegar essa pessoa que tá se inscrevendo no meu canal e converter essa pessoa pra assistir um vídeo longo. E, se eu não tô enganado, Brasão, foi o Matutinho, o Matheus Matuta, que falou essa parada, cara. Que pilotos pilotam. Algo nesse sentido que ele falou em uma live que ele fez aí com a gente. Dentro da família Brig Brasa lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Que pessoas que estão assistindo vídeos curtos, querem assistir vídeos curtos. Pessoas que assistem vídeos longos, querem assistir vídeos longos. Ou seja, muitas vezes a galera ganha muito inscrito no YouTube Shorts porque é muito fácil você viralizar com esse tipo de vídeo. Só que essa galera não consegue converter isso em cliente. Não consegue converter isso em inscrito real que vai assistir todos os seus vídeos. Não consegue criar comunidade. Justamente porque são ferramentas diferentes. Quem vem por um meio, dificilmente vai se converter pra outro meio. Porque pilotos pilotam. Piloto não dirige, piloto não corre, piloto não anda por aí. Piloto pilota. Então o cara que tá pelo vídeo curto, ele tá pelo vídeo curto. O cara que tá pelo vídeo longo, ele tá pelo vídeo longo. É lógico que uma coisa complementa a outra. Você consegue alcançar mais pessoas em cada uma dessas ferramentas. Mas é importante você entender o que cada uma delas representa dentro do seu canal. O que cada uma faz ali dentro. Porque se você não tem noção de o que cada uma faz, você tá simplesmente indo pela sorte. E não é isso que a gente tá fazendo aqui dentro. Tô te passando metodologias, tá? Então YouTube Search. YouTube Recommendation. YouTube Shorts. Bom, eu expliquei aqui agora, né? O sucesso de uma rede social dessa, o sucesso de um nicho dentro do YouTube, dentro de uma área do YouTube, não garante que você tenha sucesso dentro da outra área. Então você crescer muito dentro do Shorts não garante que se você postar vídeos longos, as pessoas vão assistir esses vídeos longos. Você precisa entender isso e precisa entender quando usar um e quando usar o outro. Ô Matosão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. se tiver spoiler, se já for responder isso depois, tá tudo bem. Você acredita que é lenda ou que é fato aquela questão de... Por exemplo, eu faço muita live longa. Live de uma hora e meia, o meu público, o algoritmo, já aprende a atrair esse público. Se eu misturar com Shorts, você acha que vai dar uma bugada e vai atrapalhar o meu público? Tipo, o que você diz sobre isso? Aí que tá, cara. O YouTube, ele não deixa explícito o que acontece quando você faz essa mescla. Eu conheço pessoas, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do Grupo Primo. O Grupo Primo tem um canal de lives e recentemente eles começaram agora a mesclar o canal de lives com o canal de Shorts. Então eles estão colocando no mesmo canal. Mas eles tinham um canal de cortes apenas. E esse canal de cortes, eles postavam lá os Reels. Então eram canais separados. A verdade é que ninguém sabe ainda o efeito que isso vai gerar. Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, você pode ter os dois públicos dentro do seu canal. Mas isso aqui vai representar o seguinte. Você pode ter 100 mil inscritos. Só que se 100 mil inscritos, 50% veio do Shorts e 50% veio dos seus vídeos longos. Então quando você postar Shorts, você vai alcançar aquela metade que te veio através dos vídeos curtos. Se você postar a tua live, você vai alcançar aquela galera que veio através dos vídeos longos. Eu testei fazer uns testes aqui. Testei fazer uns testes redundantes, né? Mas eu testei soltar alguns Shorts lá dentro do YouTube. Alguns cortezinhos. Alguns Reels que eu fiz, intensamente Shorts. E você percebe que o público que assiste é totalmente diferente do que a galera que está acostumada a comentar no teu canal. Então você vê lá. Eu vejo pelos comentários da galera que está lá dentro. Eu sei quem está lá acompanhando frequentemente. Quem em todo vídeo vai lá e comenta. O Ícaro. Pô, eu sei que o Ícaro lá vai todo vídeo e comenta lá nos meus vídeos. E é uma galera diferente que veio pelos Shorts. Eu particularmente não gostei. Tanto é que eu parei de fazer isso. Então eu acho que ainda vale a pena esperar. Você não está perdendo muita coisa. Mas ainda vale a pena você esperar fazer essa mescla. Eu votaria para quem quiser fazer essa parada. Mais para frente eu vou falar disso, né? Mas criar dois canais separados. Então um canal só para isso. Outro canal só para o outro. O resultado vai ser basicamente o mesmo. Mas você vai separar as coisas. Tá? Boa. Como que você pode então, respondendo aquela primeira pergunta, a primeira missão que eu coloquei aqui. Como que você pode fazer com menos de 10 mil inscritos, sem monetização, crescer o seu canal e fazer pelo menos 5 dígitos por mês com ele? Aqui são alguns tópicos que eu separei que vão te ajudar, que eu vou te explicar, que vão te ajudar a ser inscritos, sem monetização. Sei lá, com menos de 10 mil inscritos você consegue fazer 5 dígitos. E com menos de 10 mil inscritos você consegue ativar o algoritmo bomba para que o seu canal cresça cada vez mais. Primeira coisa que você precisa entender é do YouTube Search. Eu vou explicar bastante do YouTube Search aqui nos dois ou três próximos slides. Segundo, entender o que são vídeos com intenção de compra. Também vou falar disso aqui, porque isso aqui é o que gera resultados, principalmente quando você tem canal pequeno. Quando você não tem audiência, isso aqui é o que gera resultados. Conteúdos de CQM. Isso aqui eu inventei, então você não vai saber o que quer até eu falar. Não depender no início de YouTube Recommendation. Caramba, Matheus, então aqueles três YouTubes que você falou, você está falando para mim excluir um tipo de YouTube logo no começo? Sim, você vai entender um pouquinho mais para frente o que é o limbo do anonimato e por que se você usar o YouTube Recommendation você vai cair no limbo do anonimato mais para frente. E usando essa estratégia que eu vou te passar aqui agora, você vai fugir do limbo do anonimato. Então você vai conseguir sair desse limbo onde 90% dos YouTubers estão inseridos lá e não conseguem crescer o canal por conta disso. Então para você crescer com menos de 10 mil inscritos, usando o algoritmo bomba para que você cresça muito rápido e também com consistência. E que você consiga faturar, você vai ter que depender do YouTube Search, vídeos com intenção de compra, eu vou explicar isso aqui. Vídeos de CQM, conteúdo de CQM, não depender do YouTube Recommendation e fugir do limbo do anonimato. São as coisas que você tem que anotar no seu caderninho nesse exato momento. A gente vai dissecar cada uma delas aqui, mas pega papel e caneta e anota essa parada. Bom, o que seria um vídeo com intenção de compra? Como que a gente cria um vídeo com intenção de compra? A pergunta que eu quero fazer aqui para a galera que é no chat, olha o Lachucão aí, olha o Lachuc. Quem tem mais chance de comprar um produto? Quem foi no YouTube e assistiu um vídeo sobre três famosas que perderam 30 quilos? Ou quem foi no YouTube e assistiu um vídeo sobre melhores cursos de calistenia online? Então imagina que a mulher que quer emagrecer, ou o rapaz que quer emagrecer, ela abriu o YouTube e existem esses dois tipos de vídeo lá. Você acha que quem assistiu o vídeo das três famosas que perderam 30 quilos tem mais tendência de compra? Ou quem assistiu o vídeo aqui de melhores cursos de calistenia online é quem tem a maior tendência de compra? É lógico que esse primeiro vídeo aqui é um vídeo extremamente viral. Então três famosas que perderam 30 quilos, isso aqui alcança talvez milhares ou milhões de visualizações, se é que já não tem vídeo desse tipo aqui. É um vídeo muito viral. E o segundo tipo de vídeo, ele está focado mais no YouTube Search, ou seja, nas pessoas que estão procurando por isso. Manda aí no chat, eu quero saber qual desses dois vídeos aqui você acha que vende mais. O primeiro, que tem maior alcance, ou o segundo, que tem um alcance menor, mas ele é mais nichado, ele é mais focado. Quero saber aí, manda aí no chat. Tem um delizinho, né? Mas eu vou adiantar para você o spoiler aqui. As pessoas que estão assistindo o vídeo de melhores cursos de calistenia online têm muito mais intenção de compra do que as pessoas que assistem um vídeo de três... É, a pessoa que está procurando por melhores cursos de calistenia, cara, ela já sabe que ela tem um problema. Ela já sabe que ela quer emagrecer. Ela já sabe que ela quer emagrecer com calistenia. Então ela só está procurando qual é o melhor curso. O primeiro vai ter muito mais visualização, mas se o intuito é venda, aquele ali é muito mais fundão do funil ali, muito mais direcionado para fazer dinheiro. Com certeza. Então, você entendendo o conceito de intenção de compra, você entendeu isso aqui, que existem vídeos que são virais, mas que não têm intenção de compra, e existem vídeos que têm intenção de compra e que não são tão virais assim, mas que vão te trazer um grande dinheiro, vão trazer muita grana para o teu negócio, você já começa a entender a primeira dinâmica do YouTube. Trazendo para o nosso mundo de funil aqui, a gente tem então a boca do funil, onde tem muita gente, a massa do Brasil, está assistindo vídeos aqui de três famosas que perderam 50 quilos. A massa do Brasil está assistindo Big Brother. A massa do Brasil está assistindo novela. Agora, as pessoas que já passaram por aquele processo de, poxa, eu tenho um problema, eu estou acima do peso, preciso emagrecer, já descobriu o problema, já descobriu que existem algumas soluções que podem resolver o problema dela. Academia, calistenia, sei lá, crossfit, beat tênis, que a galera fica zoando para caramba aí. Ela já entendeu que ela quer emagrecer com calistenia. Essa pessoa está com uma intenção gigantesca de compra. E é aqui que a gente começa a entender o jogo de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, ganhar não, né? Fazer dinheiro com poucos inscritos. Se você usar o YouTube Search para criar esse tipo de conteúdo, você começa a chegar nessas pessoas com a intenção de compra. E aí você começa a fazer a máquina girar, mesmo tendo poucos inscritos. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir. Tchau.